O que é AV-GAS? AV-GAS ou gasolina de aviação, como é conhecida, é um combustível com alta octanagem, geralmente utilizado em motores de avião que trabalham com pistão. Por que a AV-GAS é um combustível que tem alta octanagem e é usada em aviação? Por motivos de segurança, devido à detonação, pré-ignição dentro da câmara de combustão de um motor de avião. Geralmente a gente utiliza esse tipo de combustível em motos de competição, onde eu trabalho com altas taxas de compressão e para continuar utilizando gasolina, que seria essa gasolina com mais octanagem, eu utilizo a AV-GAS. Existem outras gasolinas com uma octanagem maior, mas a AV-GAS ultrapassa a POD, a OctaPro, ou seja, a AV-GAS é um combustível que tem uma alta octanagem e possa utilizar altas taxas de compressão, continuando ainda a utilizar gasolina e não álcool ou metanol. Beleza? Gostou dessa dica? Me segue aqui para mais vídeos como esse.